Esqueci minha senha. Como criar outra? Primeiro passo. Na página inicial da EAD-UNB, você deve clicar em Esqueci minha senha, localizado no campo Cursos UAB. Logo após, você será encaminhado para a página de instruções. Não consigo acessar a plataforma. Leia atentamente antes de realizar qualquer procedimento. Por exemplo, certifique-se de que está digitando somente os números do seu CPF, sem pontos e traço, e a senha corretamente. Caso essa opção já tenha sido verificada, informe seu e-mail no campo Endereço de e-mail e clique em Buscar. Você receberá uma nova senha em seu e-mail. Abra a caixa de entrada do seu e-mail e clique na mensagem recebida, EAD, Confirmação de Alteração de Senha, que contém uma nova senha cadastrada. Leia atentamente as instruções. Alguém, provavelmente você, pediu para mudar a senha da sua conta em www.ead.nb.br. Para confirmar este pedido e receber a nova senha via e-mail, vá ao seguinte endereço web. Dessa forma, você deve clicar nesse link para prosseguir. Você receberá uma mensagem de confirmação. Um e-mail com a sua nova senha foi enviado ao seguinte endereço, seu nome, arroba gmail.com, por exemplo. Retorne à caixa de entrada do seu e-mail e abra a mensagem recebida, EAD, Senha Modificada. Leia atentamente o e-mail. Olá, usuário! A senha de sua conta, Moodle UAB, em www.ead.unb.br, foi redefinida e você está recebendo uma nova senha. Observe que uma nova senha foi informada. Agora, é só você utilizar essa senha para acessar a plataforma Moodle dos cursos UAB. Volte ao site da EAD UAB e faça um novo login. A senha de sua conta, Moodle dos cursos UAB.